Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... MOSFET, calculando a potência perdida. Nesse tutorial vou mostrar como calcular a potência perdida no MOSFET para ligar e desligar uma carga. São essas perdas que fazem o MOSFET esquentar. Vamos lá? Vou revisar alguns conceitos do MOSFET trabalhando como chave. O MOSFET é um componente com três terminais, o gate, que é o terminal de controle, o dreno e o source. Você pode considerar o circuito entre o gate e o source como um capacitor. Sempre que uma tensão maior ou igual à tensão de threshold for aplicada entre o gate e o source, o MOSFET passa a conduzir, passa a funcionar como uma chave fechada. A condução do MOSFET é realizada em duas etapas. Primeiro, o tempo para carregar o capacitor do gate. Depois do gate carregado, o MOSFET passa a conduzir continuamente e a corrente no gate é zero. Durante a carga do gate, há um pico de corrente circulando no circuito de entrada do gate. Durante a condução, o MOSFET se comporta como uma chave fechada e a corrente de dreno é máxima. E ficará assim enquanto a tensão de gate for mantida. Quando a tensão do gate é retirada, o MOSFET se comporta como uma chave aberta. A corrente de dreno é zero e a tensão entre o dreno e o source é a máxima. A tensão entre o dreno e o source é igual a VDD, a tensão da fonte. O corte do MOSFET também é realizado em duas etapas. Primeiro, o tempo para descarregar o capacitor do gate. Depois do gate descarregado, o MOSFET para de conduzir até que volte a ser ligado novamente. Durante a descarga do gate, há um pico de corrente circulando do gate para o circuito de entrada. Sempre que o MOSFET é ligado, há uma perda de energia e o MOSFET esquenta. Essa perda ocorre somente quando o capacitor de gate está sendo carregado. Quando há uma variação de tensão e corrente entre o dreno e o source, é essa variação que gera a perda de energia. O mesmo ocorre quando o MOSFET é desligado. Essas perdas são chamadas de perdas de chaveamento. Existe uma perda de chaveamento ao ligar e outra ao desligar. Entre o momento de ligar e desligar o MOSFET, a corrente de dreno é máxima e constante. E a tensão entre o dreno e o source é praticamente zero. A perda de energia, nesse caso, é devido somente à resistência do canal. A resistência entre o dreno e o source. Essa resistência é chamada de RD1 e esquenta como qualquer resistência. Essa perda é chamada de perda de condução. A perda durante a condução é a perda na resistência RD1. e pode ser calculada como em qualquer resistência. A potência de condução, PD, é igual à corrente de dreno ao quadrado vezes o valor da resistência do canal, RD1. Mas a corrente só circula no MOSFET no momento que a onda quadrada do sinal está ligada. Na onda quadrada, o tempo que o sinal fica ligado é chamado de ciclo de trabalho, ou Dutch Cycle em inglês. Por isso, é simbolizado pela letra D. O tempo de trabalho é especificado pela razão entre o tempo de ligado dividido pelo tempo total de um ciclo, o período. Então, a potência de condução será igual à corrente de dreno ao quadrado vezes o valor da resistência do canal, RD1, vezes o ciclo de trabalho D. Agora, vamos ver a perda de chaveamento. Nesse trabalho, eu vou considerar a perda de chaveamento ao ligar como sendo a mesma ao desligar. Alguns circuitos de acionamento são projetados para desligar o MOSFET mais rápido que ao ligar. Com isso, a perda de chaveamento ao desligar é menor. Nos circuitos com a resistência em série com o gate, a perda ao ligar é a mesma perda ao desligar. Vou analisar a perda ao ligar. No tempo que o MOSFET está desligado, isso é VGS é zero, a tensão entre o dreno e o sorso será a máxima, isso é, VDD. Não há corrente circulando no dreno, então, a corrente de dreno é zero. Nesse caso, a energia dissipada no MOSFET é zero. Potência é o produto da tensão pela corrente. Como a corrente é zero, a potência também será zero. Quando o MOSFET é ligado, a tensão VGS carrega o capacitor e a tensão VGS sobe, formando uma rampa. Está lembrado? Isso já foi visto nos tutoriais passados. Você lembra do comportamento da corrente da tensão? Primeiro, a corrente sobe até alcançar o máximo valor, ID. Somente depois disso, a tensão começa a cair, até chegar a um valor bem próximo de zero. Observe o comportamento da potência dissipada. Só há dissipação de potência durante o tempo que a corrente está variando e durante o tempo que a tensão está variando. A área no interior da figura representa a energia dissipada. A energia para ligar o MOSFET pode ser calculada como produto da corrente do dreno vezes a tensão máxima VDD, vezes o tempo para ligar o MOSFET, T₁, dividido por 2. O tempo total é o tempo para a corrente subir, chamado de TR, T-Rise, mais o tempo para a tensão descer, chamado de TF, T-Fol. Então, a equação fica. A energia para ligar o MOSFET pode ser calculada como produto da corrente de dreno vezes a tensão máxima VDD, vezes o tempo para ligar o MOSFET, que é a soma do tempo de subida mais o tempo de descida, tudo dividido por 2. A perda de energia de chaveamento em Watt, vou chamar de PSW, depende da perda de energia calculada pouco, vezes a frequência do pulso que liga o MOSFET. Quanto maior a frequência, mais vezes o MOSFET é ligado, maior a perda ao ligar. O mesmo ocorre para o tempo de desligar. A perda ao desligar é similar à perda ao ligar. Quando o sinal é desligado, primeiro a corrente cai até zero, depois a tensão sobe até o valor máximo VDD. O comportamento da energia dissipada é exatamente o mesmo do gráfico anterior. Então, a perda de potência final segue a mesma equação. Suponha o MOSFET da figura acionando um transformador com uma onda quadrada de ciclo de trabalho igual a 0,6, 60%. A frequência de chaveamento é de 100 kHz. A tensão VDD é de 200 volts. A corrente de dreno é de 10 amperes. Considere RD1 igual a 50 miliom. O tempo de subir é igual a 10 nanosegundos. O tempo de descida é igual a 8 nanosegundos. Na prática, o tempo de subir e descida do MOSFET você encontra no datasheet do componente. Determine as perdas de potência. Solução. Primeiro, vou determinar a perda por condução. A potência de condução é igual a 10 amperes ao quadrado da corrente de dreno vezes 50 miliom da resistência de dreno vezes 0,6 do ciclo de trabalho. Isso dá 3 watts. A perda ao ligar pode ser calculada da seguinte forma. Primeiro, vou determinar o tempo total de ligar, que é a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. O tempo total para ligar é igual a 10 nanosegundos do tempo de subida mais 8 nanosegundos do tempo de descida. Isso dá 18 nanosegundos. Agora, vou determinar a energia total dissipada ao ligar, que é igual a 10 amperes da corrente de dreno vezes 200 volts da tensão VDS máxima vezes 18 nanosegundos, que é o tempo total para ligar, dividido por 2. Isso dá 18 microjoules. Potência dissipada ao ligar é igual a 18 microjoules vezes 10 kHz da frequência de comutação. Isso dá 1,8 watts de perda ao ligar o MOSFET. Como a perda ao desligar envolve os mesmos tempos, então é a mesma. Perda de potência ao desligar também é 1,8 watts. Agora, é possível calcular a perda total, a potência que será dissipada nesse MOSFET. A potência total é a soma das três perdas calculadas a pouco. 3 watts da perda por condução, mais 1,8 watts da perda ao ligar, e mais 1,8 watts da perda ao desligar. Isso dá 6,6 watts. Você viu nesse tutorial como calcular a potência no MOSFET. E a partir dessas equações, você já sabe como diminuir as perdas no seu circuito com MOSFET. Fazer com que o MOSFET esquente menos. Primeiro, tornando mais rápido o tempo de ligar e desligar o MOSFET. Segundo, escolhendo MOSFET com resistência de dreno de menor valor possível. Pronto! Agora não deixe o seu MOSFET esquentar mais. Boa sorte! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairro. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! E se inscreva no canal do 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 Obrigado.